De acordo com o Decreto 3048-99, Regulamento da Previdência Social, julgue-a assertiva as contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional, após a Constituição do respectivo crédito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 245. Parágrafo 1º. As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional, após a Constituição do respectivo crédito.